Quem é você? Paulina? Não. Não sou sua filha, senhora. Mas me pareço muito com ela, não acha? Me chamo... Paola. Não. 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 Honrar sempre a homens como este. Há pessoas cujas vidas dão testemunho do poder transformador de Cristo. Paola defende que essas pessoas precisam ser honradas. O propósito aqui não é exaltar o homem, mas o Deus que transforma o homem. Destacar essas pessoas nos ajuda a não nos focar apenas nos maus exemplos. Eu até vejo algumas pessoas sendo honradas no meio cristão, mas nem sempre pelas razões certas. Nem sempre da melhor maneira. O que a gente deveria fazer? Seria dar um lugar melhor para essas pessoas sentarem no culto? Seria colocá-los num patamar especial? Eu creio que a melhor maneira de honrar esses heróis da fé também é apresentada aqui em Filipenses. Irmão, sede imitadores meus e observai-os que andam o segundo modelo que tendes em nós. Alguns poderiam acusá-los de pretensão, mas eu admiro muito a coragem de Paulo de chamar para si a responsabilidade de mostrar o que significa ser um seguidor de Jesus. Muita gente diz que Jesus é seu brother, que é seguidor de Jesus, mas na hora que seu estilo de vida é questionado, eles dizem que isso é uma questão pessoal. Bem, Jesus não se apresentou como mais um caminho. Ele se apresentou como o caminho. E ele chamou seus seguidores para viverem como ele viveu. A maior honra para um seguidor de Jesus é quando imitar sua vida é o mesmo que imitar a vida do próprio Jesus. Paulo fala sobre homens que deveriam ser honrados, imitados. Na primeira parte, falamos sobre as características das cópias piratas de Jesus. Hoje vamos falar sobre cinco características das cópias autênticas dele, dos heróis da fé. Ah, se inscreve no canal e curte o vídeo, ok? Primeira característica. Buscam os interesses de Cristo acima dos pessoais. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, porque ninguém tem o de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Quem vai cuidar das minhas necessidades? Bem, Deus promete cuidar das nossas necessidades quando a gente busca o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Mas isso pode significar não ter tudo aquilo que você gostaria. Não podemos nos esquecer que o Evangelho chegou a nós através de homens e mulheres que colocaram seus interesses pessoais e suas próprias vidas em segundo plano. Mas isso não é um chamado popular. Paulo se queixa de que havia poucos como Timóteo naquela época. Não é diferente hoje. A segunda característica de um herói da fé. Serve ao Evangelho em qualquer posição. Timóteo era auxiliar de Paulo, servindo-lhe como se fosse seu filho. Mas o interessante é que Paulo diz que ele estava servindo ao Evangelho. Muitas das cartas de Paulo foram escritas em parceria com Timóteo. Mas quem é realmente lembrado? Quem tinha o ministério de destaque? Timóteo aceita o papel de servir à sombra de outro irmão. A pressão para se destacar hoje é muito forte. Todos querem ser líderes, querem ser os primeiros. Pelo avanço do Evangelho, quantos estão dispostos a aceitar um papel de menor destaque, enquanto o outro recebe mais reconhecimento? Terceira característica dos heróis da fé. Estão dispostos a dar a própria vida. Epafrodito tinha sido enviado pelos irmãos para entregar uma oferta a Paulo. E para ajudá-lo com qualquer necessidade que ele tivesse. Paulo estava preso, lembram? Pois ele foi, ajudou Paulo e a carta conta que ele ficou doente ao ponto de quase morrer. Tanto é que Paulo o envia de volta para consolar os irmãos. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou a ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Quarta característica. São estrangeiros no mundo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mesmo aqueles que não são cristãos conseguem entender que falta alguma coisa nessa terra. Eles passam a vida toda lutando para conquistar o mundo, só para chegar no final e entender que nada disso tem sentido. Mas a gente sente, além do vazio, uma saudade de uma coisa que a gente nem sabe exatamente como é, mas que virá. O reino de Cristo, em toda a sua plenitude. Ao contrário do que muitos podem pensar, essa esperança não é uma fuga da realidade. Não é uma utopia para nos consolar nesse mundo de dor. Mas é a confiança de quem recebeu uma grande promessa. Quinta característica. Se alguém tinha razões para estar de saco cheio desse mundo, era Paulo. No entanto, a atitude dele não era de fuga. Seu maior desejo, ele admite, ela está com Jesus. Mas porque ele vivia para Cristo, ele queria cumprir o chamado que Jesus tinha lhe feito, de cuidar dos irmãos. Gente, a minha lista não é completa. Mas nós precisamos de referências, de heróis, para nos mostrarem o que significa seguir Jesus. Eu vejo algumas pessoas ganhando destaque no meio cristão, por serem talentosas, inteligentes, bem-sucedidas. Não que essas pessoas sejam maus exemplos, mas elas pintam um quadro medíocre do que realmente significa seguir Jesus. O resultado na vida desses imitadores é que eles experimentam a presença de Deus. O Deus da paz é com eles. Ah, mas Deus não é unipresente? O seu Espírito não habita em nós? Sim, é verdade. Mas por que às vezes a gente não sente que Ele está conosco? Por que somos tão dominados pela ansiedade? Entregamos as coisas a Deus e tomamos de volta. Eu anseio por viver essa vida com uma consciência constante de que Deus está comigo. De que Ele me capacita a fazer as coisas que eu não sou capaz de fazer. A ser fiel como eu não sou capaz de ser. Às vezes até parece que eu estou perto de viver isso. Outras vezes muito distante. Mas eu tenho os exemplos de Paulo, Timóteo e Pafrodito. E algumas pessoas mais novas que eles também. Na época da minha graduação, eu comecei a sentir uma sede muito grande por Deus. Estar na universidade, que era um dos meus sonhos, começou a parecer algo tão sem sentido. Parecia que a vontade de Deus não tinha nada a ver com aquilo. Pelo menos na metade do meu curso, eu conheci o Alfionega, que hoje se chama Cru. E gente que amava a Deus e que estava ali na universidade como eu. Que sabia como falava o que Jesus tinha feito em suas vidas. A universidade começou a fazer sentido para mim. Dentre essas pessoas legais que eu conhecia, havia o Bill e a Aida, um casal mais velho. Eles eram missionários de tempo integral, servindo aos estudantes. Uma marca que eu vi em suas vidas era o compromisso com a palavra de Deus. Uma confiança de que ela era digna de ser vivida, não importa o que custasse. Eles tinham muita autoridade, sabe? Porque eles viviam isso, mesmo sem serem perfeitos. Eram também muito acessíveis e disponíveis, sempre que eu precisava de ajuda ou apenas conversar. A Aida foi a primeira pessoa a me encorajar quanto ao ensino da palavra. Eu vim para Fortaleza, mas a gente continuou amigo. Um dos pontos altos das nossas idas ao Rio era poder visitá-los. A gente sempre voltava desafiado, renovado. Há alguns anos, a Aida descobriu que estava com câncer, num estágio bem avançado. Todos os amigos começamos a orar por um milagre. Eu lembro que a Aida estava sempre tranquila e até bem humorada. Eu estava fora do país quando ela foi internada num estado muito delicado. A cada nova notícia, aumentava a sensação de que ela não ia resistir. As pessoas começaram a ir ao hospital para se despedir dela. Ao entrar no avião, de volta para o Brasil, eu sabia que poderia ter notícia do falecimento dela assim que eu aterrissasse. E infelizmente foi o que aconteceu. Na internet, começaram a focar histórias de pessoas que tiveram a vida impactada por ela, como a minha. Eu queria estar por perto para poder dizer alguma palavra de consolo para o Deus. Mas foram as palavras que ele postou que consolaram o meu coração. Ele compartilhava do que Deus estava falando com ele. E de como ele gostaria que as pessoas conhecessem a Jesus da mesma maneira que a Aida conheceu. Eu vou ler aqui o que eu escrevi no meu caderno, assim que eu soube da notícia, enquanto eu esperava minha conexão para Fortaleza. Eu entrei no avião e queria orar pela Aida, mas não sabia como. Não consegui me livrar do pensamento de que, quando aterrissasse, receberia a notícia de que ela havia morrido. Numa tentativa de aumentar minha fé e talvez de convencer Deus a atender o meu pedido, eu imaginei como seria se ela simplesmente se levantasse curada. A surpresa, a alegria, o aumento da nossa fé, a glorificação do nome de Jesus, o poderoso impulso para muito mais anos de testemunho e pregação da palavra, Um pensamento interrompeu o meu sonho acordado. Existe uma alegria maior do que esta. Nos últimos dias, quando orava pela Aida, lembrava das palavras de Paulo aos filipenses, dizendo que morrer era lucro, mas que ele entendia que permanecer vivo seria uma bênção maior para os irmãos. Eu pedia ao Senhor que a deixasse ficar pelo nosso bem e pelo bem da sua família, mas ele escolheu dar o maior lucro para ela. Eu preciso sim de uma fé maior, mas não para convencer Deus a fazer o que eu quero. Eu preciso de mais fé para entender que a frase existe uma alegria maior, não é um consolo barato, não é um paliativo, mas é a mais pura verdade.